Para a gente começar essa peça, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva. Vamos lá? Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Parabéns, Dave, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de calma, Flávia. Olha, pessoal. Essa chuva vai atrapalhar? Adorei. Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas para minha amiga. Palmas para a galera! Palmas para a família! O meu voto está com a participação de todos. Palmas para a galera! Minha amiga Beise, antes de começar essa homenagem para você, vou te falar uma coisinha de verdade. É de coração e é o que eu acredito. Eu sempre costumo dizer que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. Beise. Chegaram! E quais são esses pequenos gestos? Está garoando, chovendo, fortes. A mulherada ignorando a chapinha por sua causa. A criançada, todo mundo aqui amanhã tomando remédio para curar da gripe. Mas está todo mundo aqui, para você e por você. Então, família, eu queria que vocês ficassem mais juntinho, pode ser? Vamos juntar mais? Isso! Rogério, eu vejo direitinho se você vai cortar as cabeças das crianças e se ficar mais para trás. Para a gente fazer um trabalho legal. Cruzado, Rogério! Isso! Mais para trás. Legal! Perfeito! A gente está improvisando aqui, minha amiga, que está chovendo. Geralmente, quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar para mim, para o meu carro, para a pessoa que está recebendo homenagem. As pessoas pensam assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Ainda tem aquelas mulheres que falam assim, se fizer um negócio desse para mim, eu mato. Nem na porta de casa eu saio. Mas uma coisa é fato. A diferença deles é que esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher. É a filha. Esse tipo de homenagem é uma pessoa para receber, tem que ser muito amada, especial, diferenciada. Por isso, minha amiga, parabéns por você ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. E se você me permite, eu vou até dar um depoimento pessoal. Às vezes eu vou fazer loucura de amor para um calor, para um sol de rachar. E aí fica o pessoal de um lado e a homenageada do outro. A sua loucura de amor, está chovendo, caroando, está todo mundo aí. Para você, por você, seu namorado tirando uma casquinha de você e atrás. Se seu namorado fosse o Zé Ruela, você estava sozinho aqui, ele estava lá junto com os amigos bebendo. Por isso que eu sempre digo, pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. Você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunte para o filho que não pode receber esse abraço. Ele vai te falar o valor. Você tem o privilégio de ter uma mãe que tem um amor incondicional por você. E eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, é nome de fofoqueiro, eu vou falar. Fora sua mamãe, teve uma cúmplice também, que está do seu ladinho, do olhinho da sua mamãe aqui. Uma salva de palmas, pessoal! Conversou tanto comigo pelo zap zap, que parece minha amiga de infância. Ô mulher que gosta de falar no zap. Quero agradecer a vocês, de verdade, pelo carinho, pela confiança. Vocês foram lá na minha casa fechar essa homenagem, você acredita, menina? E eu estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. Por isso, parabéns por você ser tão amada, mas principalmente, minha amiga, merecedora dessa homenagem. Pode bater palma, que ela merece, merece. Mais pra lá, mais pra lá, pessoal! Calma aí! E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem, minha amiga. Receba com muito carinho, porque ela é pra você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observem suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. Mas eu queria convidar vocês para ficar mais gentis. Porque se ela desmaiar, ela não cai no fundo. Todo mundo com as mãos para cima assim, ó. Balançando os braços. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Salta a voz, família! Eu tenho tanto para lhe falar. Tá lindo! Mas com palavras não sei dizer. Quero ouvir. Como é grande o meu amor. O meu vozes de vocês. Balançando os braços para ficar bonito. Salta a voz, família! E não há nada para acompanhar. Quero ouvir vocês! Para poder me explicar. Se vocês têm algo. Como é grande o meu amor. Por vocês. E bater calma que a nossa homenageada merece. Eu queria vocês bem juntinho na nossa homenageada. Quando me chamaram para te dar esse presente. Se entregaram de corpo e alma. E me fizeram. Me falaram até uma fofoca. Dizem que você ficou mais de 12 horas lá para ver a Joelma na Paulista. Não é verdade? Você é a fã sata dela. E tudo que você está vendo e ouvindo aqui tem um toque pessoal da sua família. E quando escolheram as músicas. Escolheram só música pauleira agitada. Você sabe que o show dela é assim, né? E eu sei que essa música fala de filha. Eu vou ler uma cartinha da sua mãe com esse fundo musical aqui para você. Filha. Eu não sei qual será a sua reação. Para falar a verdade. Eu fico imaginando que você deve estar morrendo de vergonha. E que muita gente deve estar pensando assim. Essa sua mãe é louca. E eu? Eu realmente sou, filha. Eu sou louco por você. E quando eu pensei em te dar esse presente. A minha intenção não foi fazer você se sentir a mulher mais envergonhada aqui da Vila Cispe. Eu vou falar isso. E eu quero? Eu quero sim. Que você sinta-se a mulher mais amada do universo. O aniversário é seu. O presente. O presente eu recebi no dia em que você nasceu. Eu sei que eu te ensino. E já te ensinei muita coisa. Mas você não tem ideia. Do quanto eu aprendo com você. Você é minha filha. Você é minha amiga. Minha parceira. Minha confidente. Me conhece. Sabe quando eu estou triste. Sabe quando eu estou feliz. Eu amo você incondicionalmente. Essa foi a forma que todos nós encontramos para te dar um presente que ficasse para sempre guardado no seu coração e na memória de todos. Afinal, uma mulher especial merece uma homenagem especial. Filha, se às vezes temos as nossas diferenças, qual é a mãe e filha que não tem? Mas o mais importante é que nos une é a nossa história e é o nosso amor. E essa foi a forma que nós encontramos. Para gritar para o mundo. O quanto você é importante e especial em nossas vidas. Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palma que merece. Eu queria chamar minha amiga Vânia aqui. Vem cá, Vânia. Confia em mim. Palmas para a banda. Você sabe que quando sua mãe me chamou para te dar esse presente, ela falou para mim assim. Pelo amor de Deus, não me chamou para falar no microfone. Não foi, amiga? Mas eu vou te dar uma dica. Lembra que eu falei para você em casa? Eu disse, confia em mim. Não foi? Então eu quero que você realmente fique à vontade. Olha para esse presente que a vida te deu. E não importa se é um discurso, se são três palavras, mas fala o que vem do coração. Pode vir mais pertinho, Rogério. Até escuro. Isso. Para a gente ter uma qualidade melhor de filmagem. Pode vir mais perto de mim, Rogério. Isso. Valeu. Eu vou te inspirar, minha amiga. Uma salva de palmas. Filha, feliz aniversário. Eu só agradeço a Deus que você seja essa menina maravilhosa que você é. Que Deus te dá muitos e muitos anos de vida. E assim, eu amo você demais. Eu dou minha vida por você. E todos amam de coração. Sabe, não tem nem explicação. Mas assim, você é minha bebezinha e sempre vai ser minha bebezinha. Não tem jeito. Tá bom, filha? A mãe te ama demais. E você merece, porque você é uma menina maravilhosa. Viu? Beijão no seu coração. Tá? Aplausos. 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 E eu queria chamar a nossa amiga que tá com você também. A galera aí. Aplausos. 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 Fala o que vem do coração, minha amiga Uma salva de palmas É, Deide Você é difícil, viu De enrolar você, viu É muito difícil Ó, menina complicada Porque desde semana passada É mesmo A mãe dela veio cutucar aqui comigo E ela já ontem Ai, porque O que ela mais veio falar com você? Por dentro da sua compra Com sua vida Deide, eu e minha família A gente quer desejar Tudo de bom Que o universo pode trazer pra vocês Muita paz, saúde, amor Que papai do céu Realize todos os desejos Do seu coração Tá? E foca nos seus objetivos Corre atrás, menina Essa menina é muito boa Tem juízo, cabeça no lugar Outra coisa muito importante A Bíblia diz Honrai pai e mãe Para que os seus dias Sejam acrescentados E você cumprem esse papel Pode ter certeza Que Deus vai te abençoar Amamos você Moça linda Pode bater palma aí Pode bater palma aí Que merece isso aí, pessoal Vai lá e ainda deixa Que gostoso Desses presentes Que a vida te deu Pode bater palma Que merece mesmo Muito bom Eu queria chamar seu namorado aqui Vem cá, meu amigo Pode bater palma aí, pessoal Vou falar uma coisa pra você Eu não sei a sua idade Mas eu vou falar a minha Eu tenho 50 anos Então o que eu tô falando Eu tô falando com propriedade Mulher hoje Não precisa de homem Literalmente pra nada Nada A única coisa que uma mulher Hoje busca em um homem Eu tô mentindo, mulherada A única coisa que uma mulher Hoje busca em um homem É carinho Respeito E amor O resto Elas conseguem tudo sozinhas Se você tá aqui Pra falar pro seu amor Já mostra que você Não é um Zé Ruela qualquer Que tem vergonha de vir aqui Que deixa a sua timidez Superar o teu amor Muito pelo contrário Você tá aqui Veio Então olha pra esse presente Que a vida te deu E não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Mas fala o que vem do coração pra ela Vou te dar uma moral, hein Passada de palmas Vai lá, mestre Capricha Parabéns, meu amigo Você mudou minha vida Desde o dia que eu te conheci Você é tudo de bom pra mim Sua mãe Amém Uma lágrima vale mais do que o discurso Pode bater fogo aí, pessoal Muito bom Muito bom Quem mais, pessoal? Deixa o microfone aberto Uma amiga Uma prima Uma tia Pelo menos mesmo a pessoa Quem vem? Uma tia Passada de palmas, pessoal Você viu que Ou você tem fã tudo Ou você cozinha bem, meu Passada de palmas, pessoal Respira Desde hoje é um grande dia Pintão, hein Olha, corre atrás Que passa rápido Eu que digo Que Deus abençoe sua vida Que você seja muito feliz Que você realize todos os seus sonhos Que todos sejam próprios Que Deus abençoe Grandemente o seu espaço A minha orienta E você sabe Que a mãe maravilhosa Que você tem Tudo isso É graças a ela E o amor que você tem por ela Porque ela retribui dessa forma E você merece Muito isso E muito mais Viu? Que Deus te abençoe Que vem há muitos e muitos anos Que ela tem Tá bom? Parabéns Muito bem Pode fazer um palo aí, pessoal Muito bom E mais? Pelo menos mais uma pessoa Mas tem que vir de coração Chega mais Alemão, vem cá Uma salva de palmas Minha irmã Te amo muito Aê garoto Pode bater palma Eu acho que a nossa homenageada Tinha que fazer um discurso, vocês não acham? Discurso, discurso Confira em mim Confira em mim Confira em mim Você sabe que eu fiz uma loucura de amor Pra filha da sua alma, de Anatália É isso, senhor? Acho que é Anatália Anatália? Isso, Anatália Parabéns aí pra sua irmã Parabéns aí, tudo de bom na sua vida Certo? Minha irmã Graças a Deus, menina Aê garoto Aê garoto Vou até fazer uma citação Falando de você Então eu queria que você agradecesse O carinho da sua família Linda que você construiu Pessoal, uma salva de palmas pra gente Gente, eu tô sem palavras do que dizer, tá? Mas eu agradeço no ponto do coração por esse presente que vocês me deram Por ter vindo numa data tão especial pra mim, que é o meu aniversário Até mesmo ficando velhinha, né? Mas muito obrigada por vocês terem vindo numa data tão especial Amo todos vocês também E agora sim, pessoal Um por um de vocês Cumprimentando a gente, galera Cumprimentando a gente, galera Por isso eu cochei o mal do mar, estou por lá Mas foi uma maldita distensão Eu bem que tentei por várias vezes conversar Mas você só via com o ponto de trás da mão Não moram nas escolas que vão viajar São por mar e pra você Nova York, com batalho pra qualquer lugar Bem longe de você Não moram nas escolas que vão viajar São por mar e pra você Nova York, com batalho pra qualquer lugar Bem longe de você Eu queria pedir pra todo mundo ficar bem juntinho na nossa homenageada de novo Todo mundo bem juntinho Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês Junta bem E quem souber Santa Rosa, com batalha pra qualquer lugar Muitas felicidades Muitos anos de vida Amém só você Muitas felicidades Muitas felicidades Vem pra Rês e gola! Vem pra Rádio! É Pique! É Pique! É Pique! É Pique! É! É! Pessoal, vamos cumprimentar, não sou homenageado, afinal não é todo dia que se recebe uma loucura de amor Cumprimentando a gente